Salve, salve galera, beleza do vídeo de hoje, estou aqui pra trazer a notícia pra vocês que o Supremo RPG está de volta E como vai funcionar mano? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o servidor agora, certo? O Discord do servidor vai estar aí na descrição, você já vai entrar, tá ligado? Pra você poder estar presente no lançamento, que vai ser no dia 12, certo? Mas todas as informações de qual horário e tudo mais, como vai acontecer, vai estar aí no Discord Então não perde tempo e já entra, tá ligado? Vou aqui me registrar mano, vou botar minha senha, será que aparece? Parece nada, confirmar minha senha, botar meu e-mail e dar ele não entrar Vamos escolher nosso sexo aqui, sou macho Tô bem macho E agora ele vai mostrar aqui pra nós o tutorial mano Olá, bem-vindo ao Supremo RPG E se você não souber como funciona o gênero do RPG, você dá uma lidinha E basicamente, ele é o RPG com alguns alimentos do RP, certo? O objetivo do servidor é simular a vida real tal como você faria Não esquecendo, claro, da diversão Porque, que diferente de um servidor de RP, tu pode fazer PG, MG Na verdade nem existe essas regras, tá ligado? Mas é isso, vamos clicar em próximo aqui Organizações Organizações possuem hierarquias que devem ser respeitadas e pá, tá ligado? Tá explicando o básico mano Aí tem todo o tutorial pra você ler aqui assim que você se registra, né mano? Pra você ficar ciente das regrinhas básicas e como funciona o servidor Mas eu vou pular porque eu já sei Vou manter aqui o meu sistema de fome e sede ativado, né mano? Porque eu quero ganhar uns respeitinhos a mais, tá ligado? Daquele jeitão E já logando aqui, a gente tem ajuda pra novato, né? Se você for novato, tem toda a ajuda aqui do servidor De tudo que você precisar Também aqui tem um menu VIP, né mano? Caso você quiser saber como que é adquirir moeda VIP Ou transferir moeda VIP, comprar sós, tudo mais Tem tudo aqui E agora eu vou pegar uma lambretinha e vou lá na prefeitura, mano Pra nós poder pegar um emprego Vamos dar uma olhada na praça antes, mano A prefeitura tá ali, mas vamos dar uma olhada aqui na praça Eu já vi que tem mapeação aqui, cara Tem esse bagulho aqui que fica lá na base do exército Tá aqui Arena VIP Caralho, fica na praça, maneiro, mano Que de resta tá padrão, eu acho, né mano? Só tem aqui o presente Será que já pode pegar? Podemos já, ó Peguei caixinha bronze Aham Mas é isso, vamos sem enrolação aqui Entrar na prefeitura Pra ver como é que tá Eita Olha, moderno Rapaz O interiorzinho tá bonito, hein, mano Só apertar o F aqui pra pegar emprego E tem bastante emprego, mano Ó, a gente tem Detetive Advogado Mecânico Caminhoneiro Carteiro Taxi Motorista de ônibus Designer de interior Pelo Pescador Fazendeiro Minerador Prostitu Alme Revo Poveiro Mendigo Pissaboy Segurança Entregador de produtos Lixeiro Inspetor de direção É isso Tá bastante completo Os empregos aqui, hein, mano Qual será que nós vai querer, mano Não sei não, hein, mano O que eu vou querer Bom, vou querer ser prostuta mesmo Eu vou lá no banco central, ó Já vi logo como O que o cara tá querendo roubar Vamos lá Pelo menos se ele já tá roubando A gente não vai precisar roubar também, né, cara A gente só pega a grana e fica tranquilo Salve Uma peça no banco aqui também tá bem maneiro, hein, mano Vamos entrar aqui Alarme acionado Ih, já tá acionado Só vai, então, pô Eita Ó o robote Tem que matar Ainda bem que o cara tá com arma ali, né, mano Porque eu não Não tenho arma, não, mano Caralho, maneirinho, mano Tem que matar as seguranças Insira o hatch PBR Ó, agora tem que hackear o bagulho Ó a porta E é isso, hein Eita, porra Mano, por que que nas câmeras de segurança O cara tava vendo o pornozão ali, mano Faz ideia, cara Ó, ó, ó Inicou os hackeamentos, hein Tá tentando hackear o painel do cofre do banco central Ai, será que ele vai conseguir, mano? Aham Deu bom Ó a comemoração É, tem que fazer a dança mesmo Eu vou roubar antes dele, azar Vou apertar Y pra roubar Eita, porra Quatrocentos mil Caralho Que isso Aí tu vai apertando isso Eles vão esvaziando Caralho Não, não Tá quebrado isso aqui, mano Tá quebrado Meu Deus, eu peguei dois milhão, mano Tá certo isso, cara Anuosa Que isso Dá muita grana roubar o banco, cara Mas é porque eu acredito que é assim Normalmente o cara vai vir com mais gente, né, mano Aí cada um pega ali trezentos mil Aí dá bom pra todos O cara virou logo uma vaca, mano Faz ideia Ih, braço Chegamos aqui no mercado negro, mano Vamos ver Tá maneiro também, hein, mano Y pra interagir Raspberry e decodificador Vou pegar os dois Comprar um decodificador Outro decodificador Um Raspberry Caralho Dois milhões e quinhentos É, então a gente lucraria trezentos mil, né Pra roubar o banco sozinho Querendo ou não, tá bom, mano Se fará pra ver Mas precisa do investimento, né A coisa é certa Precisa do investimento Tanto que esse carro azul tá bonito Não é história, hein, mano Caramba Onde será que a gente tá indo, mano Parece que ele tá andando em roda Opa Pegamos em algum lugar, hein Pega esse aqui Parece que tem algum bagulho de droga, né, mano Cofre e depósito Cúmplice Caralho Peguei esse trelo do nada, mano Coé, mané Mas cê é louco Olha que interiorzinho da hora, mano Cheio de lixo no chão, tá ligado Pô, da hora mesmo, cara Tem mais Tem mais coisa pra cá também, ó Será que tem outro cofre? Sei lá O lugar é gigante, mano É que eu peguei estrela por cúmplice, né Vamos roubar agora Conseguiu desbloquear a segunda combinação do cofre Falta mais um Aham FPS, CS, mais um capão Que roubaram 133 mil do cofre Que isso Bastante coisa, hein, mano Ó, o carro agora saiu um cinza meio azulado Que foi bonito também Mas aquele azul tava bem mais bonito, né, cara Cê é louco Tô me enxergando em mais um local aqui Ah, é uma mecânica Mano, maneiro, fio Lembro até daquele nível de 4 speed Por causa ali do Bagulho de wanted ali Me lembrou nível de 4 speed Caralho O Burger Shot Tá moderno, hein O que é isso? Modernassa Cadê o cofre? Ah, tá aqui, tá aqui Tá, agora a gente tem que arrombar, ó Clique nas setas para alternar os números Quando ouvir um barulho Significa que acertou em uma das combinações Recomendamos que tenha ação no seu jogo Porra Se não tiver, mamou Opa Mas aparece bagulho na tela aqui também, tá ligado? Só que com som é melhor Porque com som tu só faz assim, ó Opa, caralho Eu tô do lado Olha lá E é 3 segundos só que é isso Muito rápido Dá pra arrombar rapidão, mano 3 segundinho só Feitoria, fi Toma Já peguei uma grana já Já pode vazar aí pro próximo local Ai, mas pega a visão dessa Burger Shot aqui, meu parceiro Porra, tá lindo, fi Então foi esse o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado E só lembrando, tá O servidor vai abrir no dia 12 O link do Discord desse servidor vai tá na descrição É só você entrar pra não perder nenhuma novidade, tá ligado? É nóis Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo